Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os pontos que eu mais uso para poder bordar letras. Espero que vocês gostem desse vídeo, então se inscrevam aí e deixem seu like. Eu uso quatro tipos de pontos para bordar letras e eu vou mostrar aqui para vocês três deles. O primeiro que eu vou mostrar é o ponto corrente, é o que eu mais estou usando para poder bordar nomes em toalhas, porque ele é bem rápido de fazer, não demora tanto, o risco das letras ficam mais grossos também, por causa do ponto corrente. Na maioria das vezes eu uso dois fios de linha para poder bordar as letras e quando a letra é bem mais pequena eu uso um fio só. O ideal para fazer o ponto corrente é você não deixar ele tão aberto, todos iguais do mesmo jeito, para ficar no mesmo padrão cada pontinho e ficar bem mais elegante nas letras. Se vocês gostam do meu conteúdo sobre bordados, se inscrevam no meu canal para poder receber todos os vídeos que eu posto aqui. Comentarei falando o que vocês estão achando do vídeo, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu postar. Deixe seu like também para poder me ajudar na divulgação dos meus vídeos pelo YouTube. Prontinho, e ficou desse jeito que vocês estão vendo aí, tem um relevo na letra, eu gosto muito de bordar com esse ponto. O próximo ponto que eu vou mostrar para vocês é o ponto atrás, ele também serve para poder fazer o ponto pirulito. Eu não vou mostrar para vocês aqui como que faz o ponto pirulito, se vocês tiverem alguma dúvida e querem aprender, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como fazer o ponto pirulito e também tem diversos outros pontos de bordado à mão. É só vocês darem uma vasculhadinha no meu canal que vocês vão encontrar esses vídeos. O ponto atrás, vocês têm que se atentarem sempre a deixar o ponto mais próximo um do outro possível, para ele poder ficar bem fechado e não ficar falhas no ponto. Assim fica bem bonito quando vocês forem bordar letras e ele também serve para vocês poderem contornar alguns desenhos e diferentes fontes de letras. Eu vou deixar aqui fixado no comentário para vocês um curso de bordado livre com 39 aulas. E vocês vão se espantar com o preço. É muito barato, muito bom e sem mensalidade. E vocês ainda ganham certificado no final do curso. Se tiver interesse, é só clicar no primeiro link fixado aí nos comentários e acessar de total confiança e seguro. Ele fica desse jeito, logo depois que vocês terminarem é só e vir ajeitando os pontinhos para poder ficar mais arrumado e fica bem legal. Eu também uso bastante ele. Próximo ponto é o ponto haste. O ponto haste é igual ao ponto atrás. Na verdade, o avesso do atrás é a frente do ponto haste. Eu sei que parece loucura, mas se vocês verem como ficou o avesso do ponto haste, vocês vão me entender. O ponto haste vocês têm sempre que se atentar, vir com a agulha voltando para o meio ou para o início do ponto. Para ele poder sair certo e com a linha sempre do mesmo lado, sem trocar de posição. Porque senão ele pode dar totalmente errado e ficar bem feio. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo bordando nomes e toalhas. E em um vídeo desses eu bordo o nome com o ponto haste. Eu vou deixar nos cards e aí vocês podem estar assistindo ele também. Uma dica que eu quero deixar para vocês aqui no ponto haste é que quando chegar em alguma curva, vocês diminuem o ponto para poder sair certo, para ele não poder ficar torto. Eu vou deixar para vocês aqui no ponto haste. Eu vou deixar 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 vocês aqui no ponto haste. Prontinho. Então, esses são os três pontos que eu mais uso pra poder bordar letras. Ponto corrente, ponto atrás e o ponto haste. Também uso ponto pirulito. E pra vocês poderem fazer um ponto pirulito, vocês fazem um ponto atrás assim. Em seguida, vocês vêm com a segunda linha e vai passando dentro dessas casinhas do ponto atrás. Deus abençoe você por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.